Olá, sou João Vasconcelos, tenho 36 anos e a minha grande ideia é o canal 180. O canal 180 é um canal de televisão sobre cultura e criatividade, um canal que se constrói acima de tudo através de uma rede de colaborações com pessoas, instituições, um pouco por todo o mundo e que tenta trazer o que de mais inovador, de mais qualidade existe por esse mundo fora, sobretudo nas artes visuais. Eu estudei economia, trabalhei na área de gestão, marketing, depois trabalhei na área de publicidade e no meio da publicidade houve uma época em que se estudou bastante a fundo o que se chamou da Web 2.0 e a Web 2.0 tem muito a ver com o mundo como o conhecemos hoje e nesta lógica de conectividade ou de estarmos ligados e termos uma série de ferramentas que nos permitem nós sermos parte ativa na criação e distribuição de conteúdos. Essa reflexão sobre o que é a Web 2.0 é fundamental no surgimento da ideia do canal 180 como modelo operacional, como tornar possível do nada construir um canal. E foi um bocadinho olhando, quer dizer, sentido como uma pessoa comum que tenta procurar o que a oferta cultural existe, seja na rua, nas salas, espetáculos, seja nos museus, e depois perceber o que é que os meios que deviam divulgar estão a fazer. E acho que havia um grande gap, uma grande diferença entre essas duas realidades. Como a MTV fez há 30 anos atrás com a música, o canal 180 pretende, se calhar não numa escala semelhante, não deve ser possível porque a televisão já não tem esse poder, mas de construir uma marca na área das artes visuais e no fundo que é hoje a cultura contemporânea e que mistura muito o cinema, o design, a arquitetura, a música, etc. Sabemos que a produção própria era importante para criar uma localização, um assentimento que cobrimos, o que é que Serralos faz, a Casa da Música, o CCB, o que é que se passa nas grandes cidades e ao nível cultural em Portugal. Mas acima de tudo é um canal aberto ao que de melhor e de mais inovador se faz ao nível da realização, da música, da design, da arquitetura no mundo. E por isso temos uma rede global de criadores e de instituições com quem trabalhamos, desde o Mike Mills, o André Johnson, que são grandes realizadores, um dinamarquês, outro americano, e tentar agregar isto para explorar este território enorme e hoje cada vez mais dinâmico de produção e do que é a cultura visual contemporânea. Para mim, se estamos a falar de ideias, é a ideia ser original e, portanto, é propor-nos fazer uma coisa que achamos que é relevante, que as pessoas querem, mas que não existe. O Canal 180 tenta exatamente trazer para a televisão uma oferta e um território, uma série de conteúdos e de temas que hoje são muito relevantes para muitas pessoas e que não estavam a ser explorados. Se gostam de design, arquitetura, arte urbana, documentário, fica aqui o convite, sintonizem no vosso operador de cabo preferido, o Canal 180 na posição 180. Este programa tem o apoio de Red. As grandes ideias têm o apoio de uma grande rede. de Liberty Seguros. Protegemos as boas ideias.